Alá, alá, alá como é que eu tô! Aí, nós não estamos no topo, galera! Ele trocou de casa pra casa de chimas! Oi, a porta tá fechada! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu vou chorar! Ah, não! Eu vou chorar! Ué, peraí! Só tá meu tubar com o olhinho! Fala, galerinha! Felipinho tá no clima de Halloween no PKXD, galera! Yahoo! Yahoo! Sejam... Yahoo! Yahoo! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Sim, galera! E no vídeo de hoje é dia de festa na casa de inscritos! Olha quanta gente, galera! Olha que legal! O Felipinho tá entrando! Galera, eu tô entrando, eu tô olhando ao mesmo tempo aqui! Olhando, 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 ver se entra! Olha, galera! Eu não posso ficar por muito tempo com essa máquina porque ela faz a gente ficar sem ar! Então tira ela fora, tira ela fora! Aê! O nosso amiguinho vai ficar aqui, ó! Acompanhando essa festa! Aê! Vamos! Vamos! Beleza, Felipinho! Já entrou! E eu já tô chegando aí, já tô vendo vocês! Então vai! Vamos lá! Vamos festar! Tá, 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 tá! Cadê? Chega aí, Felipinho! Com a sua roupa de astronauta! Aê! Cheguei! Alguém tá com um superculo aqui, ó! Alguém tá com um superculo! É festa dos inscritos, galera! Nossa, olha quanta gente! Até o médico almanheiro! Boa! Que legal! Ele falou clima de aniversário! Uuuu! Tô pulando aqui! Vou soltar um monte de festinha, ó! Eu tô tão animado! Eu vou até fazer isso aqui, ó! Ai, meu Deus! Olha quanta gente, Felipinho! Vou até fazer isso aqui! Uau! Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Beleza, vamos pra sua casa! Vamos lá, vamos seguir! Olha lá, Felipinho! Segue a gente! Cadê você? Ali! Aê! Vamos lá! Aquele golinho que tá lá! Prontando, se mexendo! Cadê ele? Segue nós aqui! Olha minha casa ali! Ah, a casa dele é essa casa dourada aqui, ó! Olha! Vamos ver se dá pra... Olha! Ele não tá na minha lista de amigos! Ah, eu já curti a casa dele! Eu já curti! Ah, deixa eu ver se eu tinha curtido! Não! Eu tenho que curtir! Entra aí! Entra aí! Curte, então! É festa, galera! Festa na casa de inscritos no PKXD! Festa! Uhul! Ó, vamos ver! Eu tô entrando pra mim! Opa! Eu vou aparecer, eu acho! É, já entrei! Já vou começar dançando, ó! Aeee! 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 Eu vou dar uma espuladinha pra ver nós como é que tá! E olha o bolo que a gente ganhou! Cadê? Tem bolo aí? O bolo que a gente ganhou. Peraí, onde que tá? O bolo que a gente ganhou! Ah, é verdade! Vou subir aqui! Vou subir aqui É isso, vem em cima do bolo Eu vou tentar também É que esse bolo é muito gigante Em cima do bolo, galera Legal Esse daqui de roxa tá legal Uma pessoa com uma roupa roxa É bem top, galera Tá legal isso aqui, dá pra sentar? Ah, isso daqui Isso não dá pra sentar não, o quê? O quê? Tem um palco aí? Não, é isso daqui, ó Deixa eu achar você pra mostrar Cadê ele? Ah, tá, achei Ah, que legal 100 Peraí Ele tentou escrever, peraí, deixa eu ver o negócio Ah, é o número 100, galera É, ele tentou escrever o número 100 É o número 100 100 O gado? Ah lá, que massa Ah não, peraí, vou fazer igual Peraí, deixa eu pausar Peraí, ele, ah lá, o mega cavalheiro Ah lá, bugado Ah não, não, isso daí dá pra sentar aí Dá? Aham Eu não consegui não, hein Dá pra sentar Você tem que chegar perto Certo Aqui, encostadinho Eita, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá como é que eu tô Ah, que massa Ah lá, galera Eu vou tentar Ah Sentar lá no topo, do topo, do topo, do topo, do topo, do topo Do topo, do topo? Peraí, vamos ver se eu consigo Ah, eu vou lá Ah, eu não consigo sentar Ah, eu não consegui, mas não deu, cara Sério? Ah, eu sei que, consegui, 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 consegui no topo, cadê você? Vamos ver Eu tô aqui Aê, nós dois estamos no topo, galera Eu vou até dar uma risadinha aqui, ó Tô dominizada Olha, o meu cavaleiro conseguiu também Conseguiu também A galera tá dançando lá e eu tô aqui em cima, olha lá Sim, eu também, eu vou abrir a câmera quando você estava Olha, igualzinho Hã, igualzinho? Igualzinho, olha o meu celular aqui Isso, isso, olha lá, minha cabeça Meu chapéu apontando pra festa ali E eu tô aqui E eu tô aqui sentado Os caras tão vendo o cara de armadura aqui Agora Tem um astronauta na festa Sim Tem um astronauta, olha lá, bugado É isso mesmo, vou colocar bugado Galera, eu vou mandar duas risadinhas dessas Porque, é sério, tá muito engraçado Tá engraçado isso aqui, cara, tá muito engraçado Vou mandar até assim, ó Uh, 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 festa louca Tô sentado, estranho Eu vou tirar a selfie, não é possível Eu também Ah, não, não, não Tirei a selfie, tira a selfie, galera Tira a selfie dessa festa louca que a gente tá sentado tudo louco aqui Agora você daqui É posição de morcego, galera Tirei a festa Bora, pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui E aqui E pula 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 aqui Ah, mas... Ah, eu caí Ah, eu caí Ah, eu caí Ah, eu vou, eu vou fazer isso daqui, ó Gente, festa em casa de inscrito É sensacional É sensacional, cara Meu Deus Não, abre o estésimo, abre o estésimo, para não cair Agora eu pulei Eu falei, eu falei Prara? Prara, não sei Vai ter que ver na gravação Eu não sei Eu acho que eu falei sim Ai, ai, que legal Vou subir aqui no palco agora Aê, subi no palco, tô dançando aqui O lado do outro inscrito É a Island Divino É nosso inscrito do canal também Sim Ora, olha, gente, se você é novo no canal E ainda não é inscrito Venha, venha ser inscrito Venha ser amigo da gente Para fazer isso daqui Olha que legal, Felipe Não é não? Sim O que tem que fazer se é novo? Gastar esse canal Sim Nos ajude a passar de mil inscritos, galerinha Já passei live, hein Não esquece, hein Tá todo mundo na mesma casa? Sim, tá muito divertido isso aqui, galera Todo mundo online está na mesma casa Exatamente Até aqui, ó Igual o personagem do Peter Mas não está inscrito Não está inscrito do Peter Toys Deus do céu Estou tentando subir aqui É, vou subir o Peter Toys Olha lá, vou subir em cima E subir em cima desse O que que é isso aqui? É um Buffy? Buffy Aqui onde eu estou? É, isso daí é fácil Ah, é fácil Só estou dançando aqui Nós dois, olha lá O astronauta e o vermelho Isso daí é uma mesinha Ah, é? Pode ser Oh, posso dar sugestão? O que? Tira o capacete e coloca um chapéuzinho De festa Tá bom Pode ser? Eu vou ir aqui Agora ficou massa Ai, ai, ai Oh, o Dono está testando Ah, não A casa está sendo juntada E ele saiu do jogo O quê? Ele saiu do jogo Ah, não Não, ele não saiu Não, peraí Não, não saiu não Ele trocou de casa pra casa de gemas Gente, essa casa de gemas custa duzentos e cinquenta gemas Nossa senhora, é casa cara, hein, vamos ver Ou duzentos e vinte e cinco, não sei Tá, beleza, siga-me, onde que é pra ir, meu perigo? Olha uma televisão aí Que foi isso? Ah, é a nova janela É a nova janela Alguém mudou, alguém mudou Ah, aqui tem outra área Aqui, ó, não, ali que é festa Já pensou, Felipinho? Você tá num lugar aqui, tá numa casa Eu falei, eu quero uma casa diferente Eu quero um outro Eu vou chorar Não tira nós não, cara Eu vou tentar entrar de novo Não, deixa eu entrar Eu quero festa Ah, não Não, 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 cara Não Festa Vamos festejar Tá bom, ele não quer deixar de novo Vamos dançar na rua Vamos dançar na rua Vamos festejar aqui Vamos festejar na rua, então Mas, ó, já pensou assim? Você tá tendo uma festa Ah, eu quero trocar de casa Você faz assim, ó Troca de casa Troca de festa E aí, dá pra entrar na festa nele ou não? Não Opa, agora eu entrei Entrei, Felipinho Vai lá, vai lá, vai lá Deixa a gente festejar, cara Sim, deixa Tá legal, meu Tá, e agora? Por favor Eu me perdi A gente veio aqui Pra festa nele Olha lá Tô dançando ainda Aí, pronto Agora cheguei Beleza, hein? Agora vamos festejar, hein? Tem uma portinha aqui Fechada Olha aqui Tem uma porta fechada aqui Ui, a porta fechada Ah, não Eu vou chorar Eu vou chorar Não, não, não Dá pra entrar Dá pra entrar Vamos entrar Ó Se não deixar eu nessa festa agora Eu vou fazer festa na rua Eu vou fazer festa sabe onde? Onde? Você mata minha casa Que ele não vai conseguir subir Só que parou Peraí, cadê? Onde que é? Onde que é? Ah, é aqui Não, pera Desculpe Tá dando desculpa Não? Tudo bem Tá editando Tá editando Tá editando Vamos festejar Pronto Vamos lá Vamos lá Bora vamos pra festa, hein? Aqui Aqui tem uma porta bloqueada Deixa eu ver o que que tem Entra É isso? Ah, uma porta bloqueada Ah, mas Essa distância aqui de vez Esse bug de vez Tinha que ser A distanciado mais Mais distanciado Sério, cara? Sério Olha lá Agora eu tô em cima Ah, que legal Eu tô em cima do bolo Agora eu vou trocar de música Vou trocar essa Ah, essa que eu gosto É essa que eu gosto, cara É essa que eu gosto Vamos trocar pra música muda Música muda? Ah não, agora topou Ah, tá Tinha dado bug, você viu? Sim Tinha dado bug Você gosta dessa? Música muda Boa Música muda É a dança da galinha Pó, pó, pó A dança da galinha Pó, pó, pó Nossa Olha lá o meu Londrina Meu pet Londrina Tá escondidinho lá Acho que ele não tá gostando Do barulho não Olha lá Não tá gostando dessa festa Meu pet não Olha lá Tá escondidinho Tá aqui Vou até pegar ele na mão Eu tô segurando meu pet, olha lá Legal, que legal Olha lá, o seu tem meu pet em cima da mesa Sabe que ele não me envolve Eu já acabei de deixar a sua casa Mas não é essa Eu vou ter que procurar a casa dele Perdi meu pet, perdi meu pet, cara Olha lá meu pet Pera aí Meu pet tá comendo bolo Ah não Meu pet ficou preso lá, cara Ele gostou do bolo, cara Olha lá, olha lá Quer ver? Eu vou sair Vamos ver Olha lá Olha lá Meu pet tá comendo bolo, galera Olha, filhinho Ele tá gostando do bolo, filhinho O tubarão gosta do bolo, cara Não quer sair da mesa Caramba A casa dele Tá do meu lado E oi Eu ainda não vi Sério? Sério Eu vou até escrever aqui Bugado Olha lá Meu pet tá comendo bolo Bugado Ah Quanta gente, galera Olha isso Quanta gente Eu vou subir no bolo Sobe lá no bolo, Felipe Vamos lá também Eu vou subir também Sobe aí Sobe aqui E aí Sobe aí, sobe aí Tá difícil? Aí, vamos virar de frente Eu vou comer o bolo Ai Ah, não Ah, não 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 Ah Ah, mudou a casa pra de 15 mil O homem que gosta de mudar a casa Tô louco, hein Ele gosta de transportar a gente pra casas diferentes, festas diferentes Tô gostando, tô gostando Olha aqui ó, mil de novo Hã? Mil de novo Que louco, galera É isso? Eu tô escondido Eu tô escondido Ninguém me acha Vou dar uma risada Vai, cavaleiro Vai, cavaleiro Vou dar uma risada Vou tirar foto Eu vou botando gente Tô escondido, Felipe Ai Tô escondido, Felipe Eu tô escondidinho Olha lá Ninguém vai me achar aqui não A festa tá rolando ali Eu tô escondido Na verdade eu tô preso Agora eu tô preso Agora eu tô preso Ai, não Sai, sai Que susto Você que tá preso Olha Vem Ele falou pra tirar uma foto Tira uma foto aí Beleza Ele tá falando o pai Vamos pra casa do pai Ele tá falando o pai O que tá falando o pai? O meu cavaleiro Pai? Ah, entendi 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 Vamos tirar a foto Tira uma foto aqui Ó Aê Tirei uma foto Tirei uma foto Tirei uma foto Beleza Vou tirar Não é ouvi em cima Peraí Vamos lá E Pá Aê Agora tira uma foto Boa Tira uma foto Boa Vamos pra casa Vamos pra casa desse P4 Victor Cara Pera Eu tô escondido Tá escondido? Ai, não Não tô mais Não tô Ai, ai, ai Sai da casa Vamos lá na casa Eu dou preço Eu dou preço Ai, meu Deus Felipe, sai daí Saiu Saiu com o teleporte Tá Cadê o P4? Ué, cadê ele? Sei, eu não achei Ah, beleza Tá aqui Vamos lá conhecer Então Ah, tá aqui a casa dele A casa dele é uma de 15 mil Uma de 15 mil Dourada Ah, ele ia falar pra deixar o like Hã? Ele ia falar pra deixar o like Ah, deixar o like Vamos ver Ó, tem 209 likes, galera Vamos ver Nossa, eu acho que eu não achei o like linda Beleza, vamos ver essa casa aqui Ó, tem festa também, cara Eeeeei, galera Tem festa? Então vamos dançar aqui também, galera Fala, galerinha Tudo bem com vocês? Ah, ele falou pra tirar uma foto Sim, eu já tirei uma Vou tirar mais uma Vamos ver Aí, tirei foto Boa Trouxe uma foto com o Elton no Joia, né? É Já tem Já tirei foto já, galera Vamos tirar mais uma aqui Vamos ver Boa Tirei foto Não é o Cavalheiro colocando o Cocô e o Joia Ah, eu já sei o que ele quer dizer Vou até pausar Eu já sei o que ele quer dizer É droga Quer ver o que eu vou fazer, Felipinho? O que? As aventuras do Totô Ah, eu dei um like com o Cocô Sério? Sério Agora vamos voltar lá pra casa do nosso inscrito E olha o que eu vou Opa Cadê a casa dele, Felipinho? Será que ele saiu? Eu não sei Ah, tá aqui, tá aqui Achei a casa dele É aquela casa de 15 mil douradas Que você tá falando? Aí, voltei É a casa dele Agora a última dança, galera Antes da gente ir Ai, meu Deus Aê, tirei outra foto Ué, peraí Só tá o meu tubarão ali Eu quero tomar banho Desesperado pra tomar banho Cadê a música? Cadê a música? Eu quero música Ué? Eu quero música? Ah, pronto Ah, pronto Tiraram minha música Que história é essa? A minha música é o tubarão agora Mas beleza, galera Pô, mas não, não Beleza nada Eu quero Eu quero a minha música Deixa eu colocar essa música aqui Não Vamos colocar isso aqui Tá Voltou a música do PKXD Beleza, tá Mas eu quero a minha música Aê Voltou na música A sua música Eu sou o tubarão Eu quero não ouvir música O tubarão Beleza, galerinha Vamos encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Essa festa foi muito legal É um vídeo diferente Só com um monte de gente Entrando em casa Mas foi muito, muito divertido Sim, e você rimou E eu rimei Tentando subir aqui em cima do bolo Beleza Se você é novo no canal O que tem que fazer, Felipinho? Deixa o like no canal Se você gostou desse canal Venha fazer parte da nossa comunidade Né, Felipinho? Sim Nos ajude a passar de mil inscritos Espero que tenham gostado dessa festa Muito obrigado, inscritos Que estão aqui, cara E eu tô aí em cima do bolo Na em cima do bolo Xluany2808 Galera, esqueci o nome verdadeiro dele Mas ele nos segue lá no Instagram Galera, nosso inscrito do canal Ele nos segue aí no Instagram Muito obrigado pelo convite Ficou muito legal, Felipinho Vamos dar tchau, então? Sim Fechou, garoto Tchau, gente Tchau Tchau